Está aqui em cima do meu. Está tudo frio, né? Ele não está brigando, não. O meu querendo bater ordem, mas ele não está com ordem, não. Estou solto. Aí ele é. Deixe ele, deixe ele. Estou com o cabelo do outro. Não está com o cabelo do outro. De nada. Aqui é a porra dos coisos na frente para o rapaz da cana. De nada, está aqui em cima. Foi feita.